Fala pessoal, o Chapola aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio de Donkey Kong Country, Lago Imundo, vamos lá! A última fase de água do jogo, e temos o Angard, faz tempo que não vejo... vegemo... nossa, português lindo... Faz tempo que não o vejo... nossa, vegemos... vegemos é muito boa, eu devia levar um soco depois dessa... E como eu disse, última fase da água, o Lago Imundo, que também é considerada a fase da água mais difícil, não tanto, mas é... Por causa disso aqui, essas... rodas estranhosas aqui, que vão nos acompanhar por toda a fase, elas estarão em todo quanto é lugar, então é... Opa! Cuidado aí, Fê! E com o Angard ali no comecinho da fase, facilita um pouquinho essa... Mobilidade... boa, mobilidade, boa... isso aí, mobilidade... A não ser que você seja idiota o suficiente pra fazer isso, mas ele volta, 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 isso... Tá, vamos ver se a gente consegue não perder de novo... Se não me engano, aqui dá pra gente passar no Miguel... Aí dá... dá pra dar o Miguel ali... Ok... Essas fases aqui, você tem que tomar muito cuidado e com muita calma, você não pode querer sair correndo... Se não, lascou, né? Então, calma é a chave do negócio, e quase aquela água-viva me pegou... O Ia... E temos ois! Oi! Ô, verdade... Episódio passado não teve nenhum oi, ninguém quis um oi, meu... Fiquei triste... Mas aí perceberam isso e pediram ois desta vez... Então, vamos lá... Temos dois ois... Um oi para o... Oi! Só pra quebrar o gelo, né? William... Um, dois, cinco, meia, sete, sete... Falei certo dessa vez, né? Um oi pra você, William... E minha, nossa... E um oi também para o Ayrton de Sales... E eu não tava olhando pra tela... Quando ele acertou aquele peixe, eu tava olhando pro papel, eu me assustei... Ok, um oi pra você, o Ayrton... Ayrton de Sales... E vamos continuar aqui... Fase... Ui! Meu Deus... Tem que descer? Não, aqui tem um coisinho do DK... Então tem que subir... Isso... E vamos com calma... Quando começam a vir essas coisas aqui... Em roda... Em roda... Rodando! Minha mãe do céu! Aquele bicho veio com tudo aqui... Será que o Angarde vai voltar? Volta, volta, volta... E vocês viram aquilo? Aquela roda apareceu do nada ali... Mas que estranho... Tá, aqui tem que tomar cuidado então, né? Essa roda aqui vai vir com tudo... Esses pneus aí... Sei lá o que é isso... Pneu de caminhão... É, parece pneu de caminhão isso aí... Um pneu de caminhão cheio de espinhos em volta... Mas não deixa de ser um pneu de caminhão... Tá, aqui por baixo... Opa! Cuidado com esses peixinhos margitos também... E é bom você não perder o Angarde... Ele vai ajudar você... A se mover por essa fase... Oh, mas ele volta... A se mover por essa fase... Fica mais fácil com ele... Então tentem mantê-lo... Coisa que eu já devia ter perdido ele umas... Três vezes já tive a oportunidade de perder ele, né? Totalmente... Mas por um lapso de sorte... Eu ainda consigo... Porque essas... Ai meu Deus... Essas rodas de caminhão aí... Elas tem uma caixa de hit muito estranha... Que pode ser um problema... Ah, como assim? Eu fui de cara no... Ah, droga... Eu acho que agora ele não volta... Esse lugar aqui é muito longo... Acho que ele já some... Ah, mas eu tinha acertado... E essa parte aqui é chata... Porque aqui vai vir uns peixes... Você não sabe exatamente de onde eles estão vindo, né? Então você tem que tomar cuidado... Uai... Opa... Tá... Vamos, vamos... Já estamos acabando a fase, se eu não me engano... Acho que é depois disso... Ah, malditinho... Eu não tinha visto você... Acho que é depois disso aqui... Já acabou a fase, não acabou? É... Saída... Que bom, porque se eu morresse ali... Eu ia ficar muito zangado... Ai... Como sempre, fases da água não tem bônus... Zez... Então vamos agora para a loucuras do vagão... Que é mais uma fase de minecart... Pra quem lembra... Fase do carrinho... Só que essa aqui é mais piedosa... Aqui a diferença é que você pula, não o carrinho... O que diferencia da primeira, né? Se eu não me engano, aqui tem um bônus... Ai, meu Deus... Que é bom... Ai... É aqui... Tem que pegar aquela corda aqui... E aqui... O bônus na verdade está... Aqui... Isso, consegui... Você tem que pular... Bem entre... Aquelas... Bananinhas ali... E vamos lá... Vamos tentar... Vamos tentar mesmo... Entre aquelas bananinhas ali em cima... Você tem que ter um timezinho legal... Oi... Ou melhor... Saber onde está, né? Porque você pode passar reto ali sem... Ai, meu Deus... Eu pulei muito antes... Eu sabia... Eu vi a morte... Eu vi a morte de frente agora... Tá, mas... Ah, pelo menos eu ganho agora o Donkey Kong de volta... Vamos tentar não ser tão idiotas... Porque agora a mecânica do carrinho muda, né? Você que sai... Então você está meio ainda... Eu acho que é acostumado com a outra... Tá... Vamos ver se a gente faz isso certo aqui... Ah... Tá... Vamos pegar de novo... Porque se você passar reto... Você simplesmente passa reto... Então não tem bônus... Você tem que pular ali na hora... Opa... Opa... Aqui você tem que ter pulos bem precisos... Tomar muito cuidado... Muito... 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 Cuidado... Muito cuidado... Já disse que você tem que tomar cuidado? Ei, medo da fase... Nossa, acelerou... Bonito agora... Se eu não me engano... O próximo bônus... Também está aqui perto... Nossa, acelerou... Aqui... Ah, droga... Vou ter que fazer... De novo... Ah, eu posso fazer isso... Como sempre, fases de Mind Kart são complicadinhas, né? Opa... Opa... Nossa, aqui nem tem um barrilzinho do DK para ajudar no começo, né? Geralmente depois de meio de fases tem... Então vamos ver se alcanço... Agora eu não alcancei de novo... Tá, depois eu pego... Não importa... Vamos continuar aqui... Se eu morrer eu pego... Provavelmente quando eu morrer... Quando eu morrer... Já estou querendo saber que eu vou morrer, né? Ai, meu Deus... Cuidado com as abelhas... Muito cuidado com essas abelhas... Aqui tem esse jacaré dentro do vagão que não está fazendo nada... Não sei por que colocaram ele ali... Só para ele fazer alguma coisa... Pulos precisos... Pulos precisos... Pulos precisos... E... Morte... Porque eu sou burro... Retardado... Que nem uma anta... É... Porque eu sou burro mesmo... Nossa... Não sei o que eu fiz ali... Bom, vamos tentar pegar o bônus então... Ai qualquer coisa eu corto de novo... Até aquela parte... É aqui, né? Que está o bônus... Ah, peguei... Beleza... Tudo que eu não quero saber... Eu morro mesmo por causa do bônus... Mas eu não quero saber do bônus... Porque para mim não é interessante... Fazer isso agora... Mas... Putz... Grilos... Já volto... Muito bem, eu não lembro exatamente onde eu estava... Mas eu acho que aqui é um bom ponto de referência... Essas... Essas duas abelhas com esse... Ou melhor, essa abelha com esse coisinho aqui... Aqui, as pulos precisos... Ok... Onde que eu morri? Acho que foi aqui... Simplesmente pulei... Que nem um retardado... Tá, ali está o último bônus... É, eu lembro ainda... Você tem que fazer o seguinte... Você tem que pular... E depois... Deixa eu matar esse... Filho da mãe aqui... É que você tem que vir aqui... Por aqui... Por aqui... E pegar o bônus... Esse é o último bônus, se eu não me engano... Onde só tem bananas... E eu caí... E aqui está o final... Da fase... Beleza... Loucuras do vagão... E vamos para o porão do blackout... Mas antes... Vamos fazer coisas... Caramba... Meu controle não quis me responder agora... Porque eu queria ver se eu peguei tudo... Eu acho que sim, né... Tambor de óleo sim... Trilhos 30Q... Minério elevado... Lago imundo... Oh caramba... Por que o botão não está... Sobe? Isso... Loucuras do vagão... Aeroporto do funk... E agora o porão do blackout... Que é uma fase chata... Por quê? Porque ela fica piscando... As luzes e você não enxerga nada... Você só enxerga bananas... Nem inimigos... Nem plataformas... Nem nadas... Só bananas... O que não é nada legal... Você só enxergar bananas... Porque vai vir os inimigos aqui... Ó... Plataformas também somem... Essa fase aqui você tem que ir com muita calma... Muito devagar... Você não pode querer sair correndo aqui não... Tá ali tem um negocinho do hangar... Que eu não... Eu acho que eu nem peguei nenhum desses bônus, né... Não é interessante... Eu mostrar pra vocês... Mas... Tem bônus... Tentar aqui não... Porque você não enxerga nada, velho... Você não enxerga nem inimigo... Que é uma tremenda... Falta de sacanagem... Você não enxergar nem inimigos... Tomar cuidado aqui... Você tem que ir com calma... Ó... Meio da fase ali em cima... E os bônus vão chegar daqui a pouco... Meu Deus... Ai caramba... Eu entendi o que aconteceu ali... Eu rolei... E quando você rola... Você ganha um pequeno boost... Do inimigo que você rolou... Melhor... É... Você corre um pouquinho mais... Minha nossa... Por isso você tem que tomar cuidado nessa fase aqui... Muito cuidado... Tá... Esse negócio tá doendo meu olho... Tanto fica piscando... Ai meu Deus... Droga, 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 droga... Opa... Eu troquei pro Didi Kong... Que ele é um pouquinho mais ágil... Pra fazer isso aqui... Eu confio mais no pulo dele... Apesar que o Donkey Kong também... Não é de lá tão ruim... Ok... 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 Mais bananas... Ai meu Deus do céu... Ok... Ai... Nossa... Que eu não ia fazer... Que eu não ia fazer... Oh... Claptrap... Ok... Aqui... Tem essas... Plataformas com essas setas... Né... Elas indicam que vão cair... Pra baixo... Ou pra seta que elas estão indicando... Né... Vai ter uma... Uma fase mais pra frente... Que vai ter seta pra cima... Mas essas aqui estão pra baixo... E ali... Banana singular... O que indica... Isso mesmo... Bonus... Cadê eu? Ah... Tá... Mas eu já quero ir embora... Vamos... Tá bom... Tem mais um bônus... Nessa fase... Que é aqui... Você precisa pegar o bônus anterior... Porque você precisa desse barril de... Metal... E quem se lembra daquela... Coisinha do barril de metal... Que você ataca ela assim... E aí você pula nela... Isso é legal... Fazer... E com isso... Você ganha o bônus daqui... Porque você vai... E aí você volta... E pimba... Bônus... E isso é legal demais... E aqui tem... Vida... Só que fica piscando a luz também... Puxa... Isso é mancada... Eu acho que tá aqui... Ih... Acertei... E agora é só terminar a fase... Tem uma última claptrap aqui... Não tem? Sim... E é isso aí... E esse foi... Foi o mundo aqui... Deixa eu só... Confirir novamente... Porque eu sou paranoico... Donkey Kong Country me deixa paranoico... Ok... 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 Lago imundo... Ok... Não... Casa do Crank não... Sobe... Isso... Ok... 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 E vamos para... O... Chefe enlatado... Que é o... Dumbram... Dumbram... Dumb... Uma coisa assim... Que é isso aí... Uma lata... Que solta inimigos na gente... E esse é o chefão... Ele bate uma vez... Solta o inimigo... Bate duas vezes e solta mais inimigos... Agora... Cobrinhas... Que me acertaram... Porque eu sou retardado... Eu esqueci que ele ataca para os dois lados... Eu achei que ia atacar só para um lado só... Bom... Agora ele vai atacar de novo... Claptraps agora... Muito bem... Ele vai fazer a mesma coisa... Esse é o único chefão diferente... Que tem no jogo... Os outros são todos variações... Né... Agora vem esse grandãozão aqui... Eu acho que acabou... Não... Tem mais uma ainda... Ok... Vai... Acabou... Não... Acabou... Acabou... Ele solta agora esses... Malditinhos que me matam... Droga... Não era essa a intenção... Tá... Vamos de novo... Opa... Vamos com o Didi Kong primeiramente... Pegar esses... Infelizes aqui... Ok... E se eu não me engano... Aquele tatuzinho que ele joga... É o último... Que ele joga... Acho que vou ficar desse lado aqui... Acho que é melhor... Opa... 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 Deixa eu trocar pro Donkey Kong de novo... Vai... Vamos ficar com ele... Por que não... Clap Traps... Ok... Nanã... Nanã... Vai... Solta aí... Agora é os... Esses caras... Beleza... Agora só falta os tatuzinhos... Que são os últimos... Se eu não me engano... Depois deles já... Acabou... Opa... Aí... Acabou... Acabou... Simplesmente estoura... E a gente ganha a banana... Da Nintendo... E esse foi mais um mundo... O penúltimo mundo... Agora a gente vai pro último... Isso aí... Que é a... Caverna... Chimp... Que é o último mundo... De verdade... De verdade... Reabastecimento... Puxa... Essa fase é longa... Eu vou deixar pro próximo episódio... Obrigado a todos vocês que me assistiram... Não se esqueçam de dar aquela avaliada marota... E nos vemos no próximo episódio de Donkey Kong Country... Onde enfrentaremos o último mundo... De vez... Desse jogo... E vamos acabar de vez agora... E é isso aí... Obrigado a todos vocês que assistiram... E... Valeu! Tchau!